Já pensou conhecer o Brasil e o mundo com dinheiro no bolso e ainda concorrer a prêmios incríveis? Chegou a promoção Embarque no Seu Sonho CicobiCard! São dois prêmios de um milhão de pontos pra você viajar, mais 15 mil reais pra gastar como quiser. Além de smartphones, notebooks e TVs toda semana. Participe, faça seu cadastro e use o seu CicobiCard pra ganhar cupons da sorte. CicobiCard, a melhor forma de pagar e de ganhar! CicobiCard